E a feira de liquidação de inverno que faz muito sucesso já está se tornando tradicional nas estações de metrô. Aqui são todos fabricantes, você vai encontrar o melhor do circuito das malhas, vai encontrar calçados, jaquetas em couro, muita malharia masculina, infantil, feminina agora para o Dia dos Pais. Eu acho que é uma boa ideia, você viu para cá, viu alguma coisa. Você encontra tênis também e uma variedade muito grande. Agora, quando a gente fala de fabricante, eles são todos fabricantes, eles aceitam o cheque predatado, eles dividem para você em duas vezes, vem dar um passeio, fica na estação do metrô, de repente, entre uma estação e outra, dá uma paradinha aqui, por exemplo, na estação República, desce e vem comprar o presentão do papai. Eles vão facilitar o preço para você e quando se fala em circuito de malhas, você sabe que você encontra sempre coisas bacanas. E aqui está o filé mignon do circuito das malhas, olha, aqui no metrô República, na estação, e no metrô CER, no piso Anitta Garibaldi. A feira está funcionando a semana toda, de segunda a segunda. Não tem desculpa de você não dar uma visitinha aqui. Das 9h às 20h. O telefone para informações, 5084-6199. Dá uma conferida com a gente quanta coisa bonita você vai achar. Eu acho que o papai vai gostar, o que você acha? E o filhão, já comprou alguma coisa para ele? Friozinho, de repente, vem aí. Agosto ainda, de repente, esfria um pouquinho. Dá uma voltinha, passeia, eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa. Costuma passear lá em Bitinga, que tem bordados também. Viu só quanta dica? É a feira da liquidação de inverno e eles também estão fazendo lançamento primavera-verão. Tem muita novidade para você nas estações do metrô Sé e República. Vem visitar porque vale a pena.